Padre Alberto Gambarini celebra aniversário de ordenação sacerdotal e agenda peregrinação ao Santuário do Padre Pio. A boa notícia no JCTV. Padre Alberto Gambarini celebra hoje 44 anos de ordenação sacerdotal. O sacerdote nasceu em 17 de janeiro de 55. O chamado vocacional veio em 1974, depois de participar de uma experiência de retiro de oração em fé, coordenada pelo Padre Jonas Abib. Padre Alberto Gambarini foi ordenado padre em 6 de dezembro de 1978 por Dom Mauro Morelli, na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, São Paulo. O pregador e escritor coordena peregrinações de fiéis, agendando para maio de 2023 viagem ao Santuário do Padre Pio, na Itália. O programa Encontro com Cristo com Padre Alberto Gambarini na Rede Vida é cercado de glória e cura, tocando as pessoas na fé, esperança e caridade. Os 44 anos de vida sacerdotal do Padre Alberto Gambarini exaltam o serviço para a Igreja, louvando a Deus e acolhendo os corações humanos feridos. O programa Encontro com Cristo com Padre Alberto Gambarini, na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, São Paulo.